Olá, pessoal! Aqui é a Selma Nascimento e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma calcinha sexy. É uma calcinha muito bonita e vocês vão estar vendo, a gente vai mostrar pra vocês o corte e a costura desta calcinha, mas a gente vai mostrar o crópede que faz conjunto com ela. Então, acredito que vocês vão gostar e se vocês gostarem e quiser este molde pra vocês, ele está completo, a aula, o molde está lá dentro do Moldes Club. Então, vocês vão ver aqui o corte e a costura da calcinha, mas se você quiser essas modelagens com a aula passo a passo dos dois, está lá dentro do Moldes Club. E o link está aqui abaixo ou acima, não sei onde você está vendo este vídeo, pra você poder entrar no Moldes Club, conhecer e caso você queira fazer a sua assinatura, fazer. E lembrando que, ao assinar o Moldes Club, você vai receber um conjunto de molde por mês durante todo o ano, mais dez modelagens que já está lá dentro, você vai receber no ato da sua inscrição. Então, essas modelagens incluem essa, né, que é a décima modelagem que está lá dentro. Então, você assinando, já pega esses dez modelos, mais vai receber um conjunto de molde por mês. E agora, vamos pra mesa começar cortando e depois costurando a nossa calcinha sexy, que com certeza você vai vender muito, principalmente neste mês. E agora a gente vai pra calcinha. Seguindo aqui o mesmo sentido. E a calcinha é importante você ter também as medidas do elástico. E nessa peça a gente vai usar aquele fecho na calcinha e no sutiã. Eu vou estar usando aquele fechinho que a gente usa no sutiã nadador. Se você não tiver ele, quiser fazer usando fita, também dá. Então, usa a fitinha pra amarrar. Só porque eu acho, não sei, depende do gosto. Fica bastante informação na peça, porque já vai ter um laço na frente, outro nas costas. E se você for usar a fitinha em todos os lugares que precisar fechar, você vai acabar tendo cinco laços, né? Você vai ter na frente, nas costas, nas laterais da calcinha e ou mais um nas costas, que vai ser o do pescoço. Eu acho muita informação de laço, mas fica bom também. Depende do gosto, né? E também você pode estar usando argola e regulador na calcinha, caso você queira. Para substituir os fechos laterais. Então, agora com toda a nossa peça cortada, eu vou mostrar agora a parte da calcinha. Essa aqui é a medida final da peça pronta. Então, aqui, 30 centímetros para o P, 32 para o M, 34 para o G e 36 para o GG, que é isso aqui, tá bom? E essa aqui? Essa aqui também tem que ter a mesma medida, tá bom? Então, a gente vai dividir isso aqui no meio. Pro P, 15, pro M, 16. Então, a gente vai fazer o M, isso aqui tem que dar 16 até aqui, 16 para o outro lado. E essa altura tá aqui, 15 para o P, 16 para o M, 17 para o G e 18 para o GG. Então, essa medida é daqui. Se você observar, essa medida é igual a essa. Então, essa, para facilitar na hora que você for fazer, se você estiver fazendo muitas peças, a mesma medida que você vai usar aqui é a mesma que você vai usar aqui nas laterais, entenderam, né? Então, aqui, 16 na M que a gente vai fazer, 16, 16, 16. E aqui é essas duas juntas, que vai dar a mesma medida, tá bom? 32, certo? E essa é a parte das costas. E a parte da frente? O P, 9 centímetros de cada lado, né? O M, 10. Então, aqui tem que ter 10, tá bom? E aqui 10 também. Não somando aqui, porque isso aqui, você pode ser que vai franzir mais ou menos no seu elástico. Mas, vai seguir o padrão, né? Vai seguir o tamanho do molde, que vai ser o mesmo, vai acabar dando o mesmo resultado. Se você colocar um elástico mais apertado, claro que vai apertar mais um pouquinho. Mas, se ela tem uma medida boa, não tem problema. Então, essa é a parte da frente. E aqui, elástico. E aí, eu vou mostrar como fazer. Porque, se você só pegar aqui e não assistir a aula, talvez na hora de montar esses elásticos aqui, você vai, pode conseguir. Você sendo costureira, você vai conseguir, mas vai fazer de uma forma diferente. Agora, a gente vai lá pra máquina galoneira, já começar fazendo a nossa peça. Então, eu coloquei a forma, o passo a passo de montar o elástico da parte de cima, que é um pouquinho mais complicado. Mas, a parte de baixo, eu não coloquei, porque é mais simples, mas você sempre vai começar pelo elástico aqui de baixo. O elástico do meio, tá bom? Então, começa pelo meio, e eu vou falando a sequência. Então, esse aqui é da parte de cima do cropped, né, no caso? É, esse aqui é da parte de cima do cropped, né? Forma de montar o elástico. Aqui é as medidas, e aqui é a forma de montar... Não, aqui é as medidas da calcinha, né? Essa parte de baixo aqui é só da calcinha, tá bom? É, as medidas do elástico, e a forma de montar eu vou mostrar aqui, que é mais simples. Já do cropped, assim, aqui está as medidas do elástico, e aqui o passo a passo pra você... Se você quiser montar da mesma forma que eu vou montar, porque, né, costureira inventa. Ela pode ser que comece de um lado, o lado que ela achar que é mais fácil. Mas, eu coloquei o meu passo a passo aqui, pra você não se confundir. Porque imagina, cada vez que você for fazer uma peça, se você fizer uma hoje e demorar um tempo pra fazer, você acaba esquecendo. E aí, se você tiver aqui o papelzinho na mão, não precisa ficar voltando, não. Então, a gente vai começar por esse elástico aqui do meio. Então, aqui você vai fazer o contorno. Terminando aqui... Você vai pegar essas duas pontas, e vai fazer, vai cortar, igual eu vou cortar aqui, mais fácil assim, tá bom? Fazendo as quininhas. E aqui, você vai elastizar o primeiro lado, você já tenta pegar os dois, tá bom? O próximo passo é essas laterais, tá bom? As duas laterais, uma depois a outra. Agora que você empurra as duas pontinhas cruzadas. Se você tiver dificuldade, vai lá e faz um zigue-zague aqui pra prender. Agora, você vai cortar aqui e vai fazer a mesma coisa, né, jogando aqui que facilita. Ao invés de cortar reto, faz isso aqui que eu fiz. Porque agora você vai ter que começar desse lado aqui, tá bom? E ao começar desse lado, você vai ter que já estar com essa parte pronta, tá bom? Então, você já vai ter que estar com essa parte aqui pronta, que é de... Tô fazendo um M, 16 centímetros. Então, eu vou costurar 16 centímetros. Então, aqui, né, dando 16, já pronto. Talvez até passe um pouquinho, se passar, depois eu vou diminuir lá. Então, agora você vai começar aqui encaixando a pontinha certinha lá dentro. Aqui tem que empurrar um pouquinho, porque ficou... Aqui tem dois elásticos em cima do outro. Um pouquinho grosso, né? E acertar as pontas, e aqui ela vai ficar assim. E aqui eu vou só conferir pra ver se ficou mesmo os 16 centímetros. E aqui na máquina que agora tá fora, tá mais fácil. Então, aqui, né, 16 deu aqui. Aqui deu 16 e meio, mais ou menos. É isso aqui que eu vou precisar, tá bom? Não vou tirar tudo. Por quê? Porque, como vocês estão vendo aqui, medidas finais da peça pronta. Então, essa é a medida que é pra ficar a peça depois de pronta. Então, deixa sempre um pouquinho a mais, que é o que você vai precisar. E essa parte aqui, ela vai entrar na outra que eu vou fazer agora. Agora, o próximo passo é elastizar a cintura, a parte da cintura. E essa parte aqui é essa, né, que eu vou colocar aqui 10 centímetros e depois 10 do outro lado. Então, eu vou precisar costurar aqui já 10 centímetros. E aqui, mais 10. Então, agora, eu só vou dobrar aqui. E aí, mais 10 centímetros. Então, aqui tá, né, um pouquinho a mais também. Porque 10 é a medida dela pronta. Então, é um centímetro a mais, mais ou menos, tá bom? E agora, eu vou costurar a parte, essa aqui, essa parte da frente tá pronta. E agora, eu vou dar continuidade aqui nessa parte de trás. A próxima parte aqui é essa, né, que eu vou colocar 16 centímetros de cada lado. Então, eu vou costurar 16 e depois eu encaixo a parte do fundo e costuro mais 16. 16, um pouquinho a mais. Essa aqui eu vou costurar uns 18, porque eu vou precisar virar na hora de colocar o fechinho. Agora, eu vou tentar colocar ela aqui mais retinha, porque às vezes ela pode entortar. Então, já põe na perda da agulha, tá? Cuidado pra não colocar do lado avesso. Põe na perda da agulha já e... E ela ficou retinha. Se você não colocar perto da agulha, ela pode ficar torta. Então, aqui você vai medir o mesmo tanto. O mesmo tanto. Então, aqui, 16 centímetros. 16, quase 17. Vou deixar só meio centímetro passando aqui. E agora, eu vou costurar essa parte de cima. Essa parte, né, a M é 32 centímetros. Então, o que que eu vou fazer? Isso aqui é bem fácil. Você só vai costurar do tamanho dessa, né? Vai costurar do mesmo tamanho dessa. Então, eu vou agora encaixar a pontinha aqui. Colocar ela bem encaixadinha. Lá perto da agulha. Então, entenderam, né? A sobra aqui, um centímetro. Aqui, um pedacinho, é porque ela vai encaixar aqui dentro. Porque senão, vai diminuir muito. Então, colocou lá. Aí, vai costurar do mesmo tamanho. Então, aqui dá sequência. Quando estiver chegando... Essa aqui tem que ter cuidado, porque senão, ela pode ficar grande demais, a parte de cima. Quando ela estiver chegando na mesma medida, eu vou encaixar a ponta. Então, aqui, né? Agora, já está na hora de colocar ela aqui dentro. E aí, ela vai dar essa mesma medida aqui. Agora, aqui, o que sobrou é o suficiente que a gente vai usar, precisa sobrar essas beiradas, pra gente poder prender o nosso fechinho aqui. E agora, só finalizar as pecinhas que eu vou colocar pra fechar. Agora, se você quiser colocar aqui uma fita, como eu falei, se você não tiver o fechinho pra abutuar e quiser colocar uma fita pra amarrar, pode ser também. E agora, a gente vai fazer esse acabamento da calcinha lá na máquina travete. Então, agora, eu vou colocar um lado do fecho aqui. Quer ver a cabeça? É, então, esse fechinho aqui, na hora que solta daqui, dá o maior trabalho pra poder colocar. Encaixar ele, que a gente perde o lado, não sabe se é o lado de dentro, se é o lado de fora. E agora, eu vou pegar o lado das costas. Venho com ele aqui, cuidado pra não colocar do lado avesso. E vou passar ele do outro lado aqui. Se você quiser, pode colocar aqui a argola e o regulador também. Pra poder fazer uma medida só. Se você colocar a argola e o regulador, dependendo, né, você pode fazer ela até em um tamanho só, mudando só o... colocar o tamanho maior, no caso, colocar as cordinhas maiores no tamanho M, pra poder regular. Vou fazer o mesmo do outro lado. E agora, então... E agora, eu vou colocar o tamanho do outro lado. Então... Tchau. Tchau. Então, nossa calcinha também ficou pronta. Essas sobrinhas, se tiver sobra aqui dentro, pode cortar todas elas. Sobra de linha, sobra de tudo. E aqui ficou assim a parte de trás. E a parte da frente. Então, espero que você tenha gostado de fazer esta linda calcinha comigo. E se você gostou, quer este molde pra você, quer ver a aula também do cropped, que forma conjunto com ela, está precisando dessas modelagens, elas estão dentro do Moldes Club, o link está aqui abaixo ou acima pra você conhecer e fazer a sua assinatura caso você queira. E lembrando que ao assinar, você vai receber um conjunto de molde por mês durante todo o ano e já recebe no ato 10 modelagens, inclusive esse conjunto que você viu aqui com a calcinha que a gente fez agora. Então, se você gostou, compartilhe este vídeo. Deixe o seu like, curta a página. Tchau, beijo e até o próximo.